Mais atrás do xaropinho, pra quem sabe a batida O domínio é feito E o passe também ali pro Fernandinho Felipe no pivô, passa o Mancini Bate pro gol GOOOOOOOL Do Santo André Ele jogando lá no outro lado com o Neném, Neném pro Pichote Novamente o Neném, aí se aproxima Ali o Betinho, toca mais a frente Pro Barbosinha, Betinho dominou Pra fazer o gol de empate GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Praia Clube Bola, aí eu passo pro Claudinho, vai no Mano contra o Catolé O toque pro Wagner Bate pro gol GOOOOOOOL Do Praia Clube É o Kim que substitui o xaropinho E a bola pro Betinho, toca por dentro O Barbosinha GOOOOOOOL Já posiciona o corpo pra levar a bola pra perna esquerda De La Torre faz um grande lance E o toque pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL No centro da quadra ele volta mais atrás da bola GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Praia Clube Bola pro Mendes, novamente pro Catolé Agora sim o Fernandinho A bola pro xaropinho Limpa a marcação E o Barbosinha GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Praia Clube Tchau, tchau.